Vocês estão achando que o Ronaldo é o Mandela? Vocês estão achando que o Ronaldo é o Gandhi? Ah, vocês estão achando que ele é mais de Tereza em Calcutá? Ah, talvez vocês estejam achando que o Ronaldo vai ajeitar o futebol brasileiro? Ah, vocês estão achando que, pô, 400... Dinheiro de pinga! Dinheiro de pinga! Pra uma marca tão fenomenal como é a do Cruzeiro. É um dinheiro que são três pedrinhos. É um dinheiro que são dois Rodrigos, que saiu do Santos. É um dinheiro de pinga. 400 milhões pra um clube que tem uma camisa como a Celeste, azul, do Dirceu Lopes, do Tostão, e de tudo que aconteceu no Cruzeiro do Estão. Mostra o quanto esse país aqui é um país da mentira. Nada contra o Ronaldo Fenômeno, que ele está sozinho, ou está com uma empresa, duas empresas, três empresas. Ah, que o Cruzeiro virou uma empresa. E quem roubou o Cruzeiro? E quem meteu a mão no dinheiro? Um bilhão de dívida. Paga 40% da dívida. 400 milhões. E quem disse que o Cruzeiro, a partir desse momento, vai voltar a ser o Cruzeiro? Quando um clube do tamanho do Cruzeiro, do tamanho que é o Cruzeiro, de Joãozinho, de Nelinho, de Dirceu Lopes, de Alex, de Ronaldo Fenômeno, quando um cara vem e compra um clube como o Cruzeiro, mostra o quanto esse país vai precisar melhorar. O quanto que a gente tem que ter... Qual é a ideia do futebol? Ah, então o Ronaldo agora deu 400 milhões. Dinheiro de pinga. Pra um clube como o Cruzeiro. Ah, Neto, mas você não sabe do contrato. Não sei, não quero saber. E é outra coisa, o problema é do torcedor cruzeirense. Vocês acham mesmo que o clube como o Cruzeiro, 400 milhões? A Nelquímica Arena, por 20 anos, que o Andrés vendeu pra Nelquímica Arena, quanto foi? 300 milhões. Sendo o quê? Sendo que o Andrés tirou sarro do Allianz Parque, quando foi vendido por 400, por 300 milhões. Não é possível que agora, quando saiu essa reportagem, que se eu não tiver errado, a primeira pessoa a dar foi a Marília Ruiz. Se eu não tiver errado, foi a Marília Ruiz que foi a primeira pessoa a falar sobre isso. Aí todo mundo, o futebol, nossa, que legal o Ronaldo. Nossa, como o Ronaldo é maravilhoso. Maravilhoso, ele tá como um empresário. Como um baita do impresso, como um fenômeno que sempre foi, diga-se de passagem. Mas achar que 400 milhões... Vou dar só um exemplo, eu vou dar um exemplo, depois a gente vai botar o negócio aí. A Leila, que é da Crefiz e da Fã, em quatro anos dá 400 milhões. Em quatro anos, o que ganhou o Palmeiras? Copa do Brasil, brasileiro, duas libertadores. 400 milhões é dinheiro de pinga pro futebol, só pra ver negócio de televisão. Aí vem o presidente que entrou, aí vem todo mundo que votou pra ser como empresa. Mas antes disso, por que que não botou as pessoas na cadeia? Por que que não responsabilizou as pessoas que meteram a mão no cruzeiro? A primeira matéria que foi feita foi no Fantástico da Globo. Vocês se lembram disso? A PF tava dentro do CT. Que a Polícia Federal tava dentro do CT, da Toca do Rafosa. E que foi uma jornalista, que hoje é a Gabriela Moreira, que é uma baita de uma jornalista, que hoje apresenta o Sport TV também. Mas aí parece que depois que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, tudo virou legal. Então parece que o Cruzeiro vai ser o novo Real Madrid. Parece que... Ô, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô... Isso aqui é uma opinião minha. Não sei a do Veloso, não sei a do Souza, não sei a do Maravilha. E também não sei a sua. Que tá... Pô, estourar champanhe. 400 milhão, velho. 400 milhão pra mim. Pô, se eu ganhasse 10 milhão, eu já largava tudo, velho. Largava a banda, largava a rádio. Largava a minha rádio. E ó, pinote, velho. Pinote. Área. Pinote, irmão. Só que aí é minha vida pessoal. Agora, um clube do tamanho... Não tem... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem preço pro Cruzeiro. Não tem preço pro Cruzeiro. Obrigado.